Leo Santana se apresentou pela primeira vez na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, no Mato Grosso. Confira agora os melhores momentos de tudo o que rolou e mais um grande show do gigante. Boa noite, gente! Que honra estar aqui com vocês, essa é a nossa primeira vez de várias! Já na mãozinha pra cima, já na mãozinha pra cima, quem sabe salta a voz, quem sabe canta a chucanha! E no reflexo da nuca, o bumbum tá na vinha, descende e subi, solta a voz e diz o que é o Lá da Santíssima Trindade. Todo mundo chapa, tira a pé do chão, ele é o Lá da Santíssima Trindade. Todo mundo chapa, tira a pé do chão, ele é o Lá da Santíssima Trindade. Todo mundo chapa, tira a pé do chão, ele é o Lá da Santíssima Trindade. Vila Bela da Santíssima Trindade, pela primeira vez, olha a multidão aqui pra mim. Olha a vida, assim. Eu tenho sempre foi em Deus e acredito que essa seja a minha primeira vez de várias aqui na cidade. Amém? Se liga, a música é a maior voz que te entrega, se liga. E tá falando pra mim, que não vai mais tocar. E no grupo com as amigas, só faz me divarar. Mas tem um salvo aqui, todas as nossas conversas. Os áudios que te entregam, os áudios que te entregam. Joga a mão pra cima e solta a voz aí. Ai, 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 polta comigo, Teu tombo, me зачем, não vai, meu religion. Ai, 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 homo, polta comigo, Eu comprei, eu comprei, eu impreן, eu comprei, eu comprei, eu comprei, Eu comprei, eu comprei, vou puxar, foco, 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 fatos, foco, fibras我 Eu vou caviar aí, eu peque pariu. Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Atenção, toda a minha galera de Pinavela, da 100íssima trindade aí Atenção, toda a minha galera de Pinavela, da 100íssima trindade aí Atenção, toda a minha galera de Pinavela, da 100íssima trindade aí Atenção, toda a minha galera de Pinavela, da 100íssima trindade aí Atenção, toda a minha galera de Pinavela, da 100íssima trindade aí Atenção, toda a minha galera de Pinavela Atenção, toda a minha galera de Pinavela, da 100íssima trindade aí Atenção, toda a minha galera de Pinavela, da 100íssima trindade aí Atenção, toda a minha galera de Pinavela, da 100íssima trindade aí Atenção, toda a minha galera de Pinavela, da 100íssima trindade aí Atenção, toda a minha galera de Pinavela Atenção, toda a minha galera de Pinavela, da 100íssima trindade aí Atenção